Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e eu já trago pra vocês mais um vídeo. Galera, é o seguinte, vou mostrar pra vocês a nova localização do carro abandonado dessa vez, beleza? Da semana. E galera, muitos de vocês aqui, eu tenho notado que muitos de vocês que assistem aqui os vídeos, não é inscrito no canal. Então eu vou te convidar a se inscrever no canal, tá? Por mais que você entre no canal aí diariamente, ou veja alguns vídeos aí, você vai acabar perdendo algum vídeo, algum conteúdo aí, ou até mesmo em alguma live, beleza? Então eu te convido a se inscrever, ative as notificações de vídeo clicando no sininho. E claro, mano, já conto com a colaboração de todos e deixar aqui pra mim um like, demorou? E muitos também me perguntam, mano, por que que, tipo assim, ô Luiz, por que que você não traz a fuga e a localização junto no mesmo vídeo? Porque galera, eu tento ser o mais rápido, simples e objetivo. Aqui no, no, nesse vídeo, vocês vêm mais pra ver a localização do carro, né? Então eu procuro fazer isso sem enrolação, mostrar pra vocês direitinho a localização do carro, o tempo que ele vai ficar disponível, entendeu? Mostrar tudo direitinho pra vocês, tá? É, sem ter que ficar enrolando muito, beleza? Então é por esse motivo que eu trago separado. Mas claro, se você quer ver aí a fuga, deixe nos comentários a hashtag fuga, que eu vou trazer pra vocês, como eu sempre tenho feito. Demorou? Certo? Ó, o carro tá ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a localização dele aqui no mapa, ó. É um Nissan Skyline da Shift Lock R32, tá? A localização dele no mapa tá aqui no canto esquerdo, tá, ó. Meio que inferior aqui do mapa, beleza? Lado esquerdinho aqui, ó. Beleza? Eu fiz o ponto mais rápido, a viagem mais próxima, né, que eu fiz pra viagem rápida, pra ficar mais perto. Foi a garagem, tá? Tem um posto de gasolina, tem a loja de carros aqui, Speed Cross. E, galera, o tempo dele vai sumir 161 horas e 48 minutos. Terminando esse tempo, ele vai sumir e já era. Chegando perto aqui do carro, é só apertar o RB ou R1, no caso do Play, tá? E dá fuga. E lembrando, mais uma vez, se vocês querem aí a fuga, só comentar aí, hashtag fuga, que eu trago pra vocês. Demorou? Galera, então é isso. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, deixa o seu like. E eu, Bruno Nelson, um abraço, valeu e fui!